Música Fernando Neves, 71 anos, ator, professor, diretor de teatro. Meu nome é Miettula, faço também bem com Sérgio Urbanitários na UFA. Meu nome é Felipe, sou cinegrafista, assistente de introdução, né, tô aqui mais uma vez. Em relação aos filmes, eu gostei daquele que foi no segundo dia chamado... ...da maneiro, mas talvez convidados braçosos demais. Oi, meu nome é Marcela, eu sou aluna da Universidade Federal daqui, faço oceanografia. Olá, eu sou Dressa, eu estudo ciências sociais na UFA. Eu não consigo dialogar com a máquina, preciso de gente. É, então, coisas feitas. Peraí, corte aí. Isso, é esse mesmo, né? É esse mesmo, qual? É esse mesmo. Planos para amanhã, depois que você falou. Planos para amanhã. Gostei disso. Fico nervosa na frente da câmera, pare com isso, esqueci tudo. Calma, pois esqueça a câmera, vocês estão entre amigos. Estou achando muito bom, notas 10 para mim, perfeito. Felicitário, estou informado. E eu acho maravilhoso estar aqui, podendo acompanhar essa mostra maravilhosa aqui todos os dias com filmes sensacionais. que só engrandecem com esse público excelente, a parteia do show. Porra, é uma oportunidade única de cultura aqui em Salvador. Eu gostei do time espanhol que teve. Você lembra, não? Eu acho que esse cinema autoral é uma iniciativa do... Tá bom, o que é essa cara feia? Porque ela acha que eu não gosto de cinema experimental, mas eu gosto. Parabéns ao Valdinho. Cada ano ele faz a cultura da terra ficar com mais projeção. Eu acho muito legal. E viva Salvador, viva mãe!